O que é que há? Adolescentes são apreendidos pela Rádio Patrulha após levarem o celular de corrente e a renda de um motoboy. Ô fuleirinho, não é, rapa? Não tem jeito, não. É porque é menor. Menor? Mas tem dele que tem 17 anos e até avô. Mostra aí, vá. Policiais da Rádio Patrulha apreenderam três menores de idade. Esses três menores de idade, eles assaltaram no Fernando Collor em Socorro, um motoboy que estava trabalhando, fazendo a entrega de lanches. Eles levaram uma corrente de prata, o telefone celular e também toda a renda do dia. A polícia foi comunicada e o rádio patrulhamento teve início lá em Nossa Senhora do Socorro, até que a polícia encontrou os três menores. Durante a abordagem, foi apreendido o celular, a renda do motoboy e também a corrente. Os ladrões levaram R$ 63,25. Com eles, os policiais apreenderam três buchas de maconha, 12 gramas de cocaína e mais 34 cápsulas utilizadas para condicionar o entorpecente. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. É com você, Baretal. Sabe quem devia estar preso no lugar deles? Era a mãe e o pai. Ele menor não está mamando mais, pô. Você viu aí? Já estão desmamados, já podem responder pelos seus atos. E quando é menor, a mãe e o pai vão responder. Eu faria desse jeito, tá bom? Vou tomar minha aguinha do Rio Poxi e quem tiver com pena, leve ele para criar. Quem dá a mão no peitinho, se deres, viu?